E aí, meu irmão? E aí, meu irmão? E aí, meu irmão? Vai embaixo ali, eu acho que aqui é o que tem que botar lá. Tem trinta, meu irmão. Aí embaixo que é um negócio, eu acho que é envelhecido lá. Tem jeito? Tem jeito, meu irmão? Poxa, tem jeito, meu irmão. Acho que não envelhecido. Tá ligado? Tô. Cadê? 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 Tu matou dois? Não, não tem um. Não quer que segura. Mas tu atras, você lesa, tá chaparado. Tira que eu subi chover. Eita, arma grande do caralho. Oxe. Ela nas pernas, velho. Eita, aí. Boa! 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 Boa, velho! Cabaquinha, velho! Olha a outra da vinha, velho! As casas estão lá na vinha, velho! Eita! Olha a cabaquinha! Olha a cabaquinha. Cabaquinha, velho! Boa, velho! Eita, mano! Eita! Eita, mano! Caralho, não tem ninguém Olha lá, olha lá Lá atrás, mano, a casa não é lá atrás Deixa a rebala pra mim em frente Deixa a rebala, já leva Tem quanto? Só a mim Rambando E aqui, aqui, ó É Aí, ó Não, eu dropei um, deixa um Tá com o outro bala É, machado, eu tô aqui atrás, velho Já dá o dano mais de cento e quito Ah, cadê? Só o peito Mas o outro não escapa, machado Lá na areia, vambora Lá na areia, aqui tem bala, não Não é bala, não É cabo, macho Dezesseis cabos No ruxo não é carro Qualquer que eu não souber nas caras Bá, 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 bá Não é mais você, foi Oito Toma a doxa Acho que os caras ficam olhando pra mim A casa A casa A irmã dele É PC, menino Já segura é o dele Troca de rápido, não tem? Aqui o botão Poxa, quem é que é o Zé que botão ali, Zé? Só que é doido Tem o outro Tem o outro Oito Oito E tu? Doido Mas é bugado, macho Que os caras Acho que tem cara guarita Tem aí macho Já vai sair Já vai sair Tem não já Eu não me lembro Eu não vou lá Fáis a boa Fáis a boa Fáis a boa Voa gelo com leite Vai tudo Tentar dar a capa Às vezes nem pega a capa mesmo na cabeça Eu divido esses morros só um Esses caras estão Um carro aqui Os caras chegam aqui Ficam na doida Ó o gelo lá 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 Tô vendo o gelo Quebra Eita É alto também Eita Puta porra Esses caras estão aonde É o Laila de trás 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 E aí 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 Tem 5 E aí Tô grosso, mano. Ah, pô. Matou um. Três, pô. Três. Ai, tá pra nós ter matado aquele do... Tá travando. A gravação, eu acho. Tu tá com o generais, não tem? Lá embaixo tá faculdade, mano. Tá em cima não. Eu vou pegar aberto. Ai, tô gelando ali, ó. Olha lá, ó. Olha aqui, filho, mano. Ele tá aqui, ó. Ficou de trás, foi? Ficou de trás, foi? Ficou de trás, foi, mano. Ficou de trás? Ficou de trás. Quanto lá se deu, ó? Quanto lá se deu, ó? Derrubou o trás da pedra? Não tem. Trás da pedra? Não, não tem. O que é? 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 O que é isso? Dei dois quilos, mano. E se gelar ali, lá em cima Quarenta Vai franquear aí Vai franquear 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 Vai franquear